Nos braços da madrugada, Lisboa, vejo acordar Seus olhos de água salgada, Saudades têm do mar A voz fresca do ardino, Ajuda o sol a nascer E o bailar de uma varinha, Ao descer uma bolina, Sabe a luz de viver Onde é que o sol tem mais bela claridade? Em Lisboa, em Lisboa, Onde é que a noite canta a palavra saudade? Em Lisboa, em Lisboa, Onde é que o fato tem mais alma e mais verdade? Em Lisboa, em Lisboa, Não há no mundo cidade Como Lisboa, como Lisboa, Canoas dormem pousando Nos ramos há beira cães, E há moços que andam pescando Que as chapas nos arraiais, Lisboa, a bela Lisboa A moça de inspiração, Doces a alça, em tuas asas já voa O azul de uma canção, Onde é que o sol tem mais bela claridade? Em Lisboa, em Lisboa, Onde é que a noite canta a palavra saudade? Em Lisboa, é em Lisboa, Onde é que o fato tem mais alma e mais verdade? Em Lisboa, em Lisboa, Não há no mundo cidade Como Lisboa, Como Lisboa, Onde é que o fato tem mais alma e mais verdade? Em Lisboa, em Lisboa, não há no mundo cidade, como Lisboa, como Lisboa.